Música Sofia Arruba e David Amaro viajaram há quase uma semana para Bali para desfrutarem de uns dias de distanço, depois de terem casado no dia 26 de maio. Ainda em lua de mel, a atriz continua a partilhar algumas imagens nas redes sociais em que mostra como está a ser a sua estadia, sem ignorar os comentários dos haters. Este domingo, dia 3, Sofia Arruda partilhou uma nova fotografia na sua conta do Instagram onde explica o motivo do marido andar sem aliança. Continuamos a curtir o nosso amor e as nossas férias, aterzinhos não se enervem pela falta da aliança do David. Quem faz surf sabe bem que o melhor é não arriscar, disse. Música Música